O pensamento, na sua atual estruturação, é sempre autocentrado. Ele se encontra estruturado nos conceitos adquiridos e nas experiências pessoais, quase sempre vividas de modo incompleto. Por isso são pessoais, mesmo quando parecem impessoais. Veja, por exemplo, como o pensamento está viciado na medição, como ele está sempre traçando linhas e formulando estatísticas, porcentagens e gráficos para tentar compreender algo de melhor modo. O pensamento, na sua atual estruturação, é sempre autocentrado, calculista, rotulador e separatista. A melhor palavra que temos para descrever a qualidade do fluxo do marginal condicionado é que ele é estéreo, visto que ele é formado por loopings desconexos, contraditórios. Perceba que é preciso a manifestação de alguma coisa que o fluxo não consegue captar, pois, mesmo com a melhor das qualidades da observação, o fluxo não para. Você pode ficar com a medição que quiser quanto ao fluxo do marginal. Tentar compreender o funcionamento de sua estrutura, como é e como não é. Isso é como ficar pisando na merda e estudando seu cheiro. Tem que ocorrer algo que faça com que saiamos do lugar onde está a merda. Tem que ter um derrame de lucidez, pois nos falta a libertária ação assertiva, que é a ação sem ideia. Tem que ocorrer algo que não sabemos o que é, mas que possibilite uma percepção integral, ou seja, sem a influência do fluxo condicionado. No entanto, pela ação da observação passiva não reativa, a inquietude do fluxo vem incomodando cada vez menos, apesar de sempre surgir a pergunta, por que o fluxo não para? Esse é o ponto em que nos encontramos, na percepção da necessidade e da ocorrência de algo desconhecido, com o real poder para deter a adulterante mecanicidade do fluxo do marginal, e que nos possibilite um novo modo de viver, um libertário conhecimento de como viver neste mundo. O início da observação teve o mesmo propósito que o inventário moral sugerido nos princípios espirituais das Irmandades Anônimas, um inventário que está sempre em relação com o passado. Neste momento atual do processo de descondicionamento, há uma lúcida percepção de que nada disso faz mais sentido, visto que isso só tem o poder de nos manter presos no passado. O passado agora é visto como passado. O que faz sentido é olhar o momento, olhar o que há aqui e agora, o que está se manifestando aqui e agora. A busca do vir a ser, que é um imaginado movimento em direção a um futuro com base nos implantes sociais de virtude, para nós não faz mais sentido algum. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai!